E ó, pra você que tá vendo esse vídeo aí, ó Isso aqui não é mentira não, isso aqui é peixe, ó Isso aqui é um balde cheio de peixe, ó Isso aqui é peixe, ó Isso aqui é a minha moto, ó Tá vendo a minha moto aqui, ó Aqui é eu na moto, viu Que não é montagem não Tem aqui o Tino Nato aqui Um rei de 70 anos aqui, se garantindo Cara de 60, trabalhando aqui Pra dar conta aqui, ó Isso aqui é um balde de peixe, ó Isso aqui é peixe E aqui é fresco, é peixe fresco É o peixe armado, ó É o peixe, peixe